MC Long novamente no estúdio DJ Bala E tá tudo modernizado Porque é 2011 E o bagulho é novamente pesado O bagulho é desse jeito, tá ligado? Brisa, dano na atividade MC Long, chapaquete, que a criatividade Porque uma corta um tempão Nós tá lutando, sem solução Na opção, na profissão Os moleque detonam o calibre ladrão Tu tá ligado, a profissão é o perigo Nós corremos risco, eu acho que é pesado Tu tá ligado, o ticonha fechado Esse é o bonde da vila do sapo Que tá pesadão, te atropela de acatrobão Em cima da meriva Em cima do corcinha Em cima da blê E nós da fuga com a R1 novinha A ideia é cat Onde que vai te pular, show Dá tiro pra todo lado DJ Bala, tá fechadão, vila do sapo A ideia é cat O bonde caça assim, que atropela Nós é a lei da favela Nós mata e morre por ela Nossa voz é o que revela Brisa, donatividade MC longe, é paquete, não é tranquilo Ou porque uma corta um tempão Nós tá lutando, sem solução Sem opção, sem salvação Os moleque detonam a profissão ladrão Mete o partigo pra correr perigo Tu tá ligado que o bonde é pesado Tu engatira as novas frequências Esse é o bonde da vila Do sábio que tá pesadão Que atropela de acatrobão Em cima da meriva Em cima do corcinha Em cima da... E nós da fuga Com a R1 novinha A ideia é cat Onde que tá pesado Dá tiro pra todo lado DJ Bala, fechadão com a vila do sapo DJ Bala, fechadão com a vila do sapo Sai por quê? Onde que assassina? A equipe corta, que troca tiroco Oi, que mata os caras da... Do da 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 Onde que assassina a equipe Oi, que mata e morre por ela Nós é a voz da pá E a nossa voz é o que revela Pisadão na atividade MC Longe a paquete Que a criatividade Porque uma corta um tempão Nós tá lutando, sem solução Na opção, na profissão Os moleque detonam o calibre ladrão Tu tá ligado, a profissão é o perigo Nós corre risco, a chica é pesado Tu tá ligado, o ticonha fechado Esse é o bonde da vila do sapo Que tá pesadão Te atropela de acatrobão Em cima da meriva Em cima do corcinha Em cima da meriva E nós da fuga Com a R1 novinha A ideia é cat Onde que bate os culajos Dá tiro pra todo lado DJ Bala Tá fechadão Vila do sapo A ideia é cat Onde que assassina Que atropela Nós é a lei da favela Nós mata e morre por ela Nossa voz é o que revela Pisadão na atividade MC Longe a paquete Não é tranquilo Porque uma corta um tempão Nós tá lutando, sem solução Sem opção, sem salvação Os moleque detonam a profissão ladrão Mete o partigo pra correr perigo Tu tá ligado, o bonde é pesado Tu engatilha as novas frequências Esse é o bonde da vila do sapo Onde que tá pesadão Já atropela a guia com a trobão Em cima da meriva Em cima do coxinha Em cima da E nós da fuga Com a R1 novinha A ideia é cat Onde que tá pesado Dá tiro pra todo lado DJ Bala fechadão Com a vila do sapo DJ Bala fechadão Com a vila do sapo Sai por quê? Onde que assassina A equipe corta Que troca Tiroco Onde que mata Os caras Dá Tudo da Gata Onde que assassina A equipe Onde que mata E morre por ela Nós é a voz da paz E a nossa voz É o que revela Tiroco 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 Tchau, tchau.